Quem precisou viajar do norte para o sul no primeiro domingo de 2011 sofreu com o congestionamento de veículos na BR-101. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é de que nesta época do ano o movimento chegue a 50% a mais do que em dias normais. O movimento é bastante intenso, nós temos filas aqui entre Laguna e Praia do Sol, cerca de 10 quilômetros de fila. Essa fila é em direção ao sul, visto que os veículos que vieram para a virada do ano e Natal estão retornando. Assim como o Natal e o primeiro do ano, a expectativa é de bastante movimento nas rodovias até terminar o verão. Com certeza todos os finais de semana, início da semana, sexta-feira à tarde teremos filas de Tubarão e Laguna, no sentido norte, e no domingo de Laguna e Itapirubá, no sentido norte-sul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.